Hoje eu quero dar as boas-vindas a um parceiro muito especial aqui no programa, que é a Rigoto. Gente, a Rigoto é uma fábrica de flores da cunha e que trabalha com lã, lã pura. Ela já está no mercado desde 1987, é uma empresa familiar e com produtos de super qualidade, uma modelagem incrível. E eu estou dando as boas-vindas para eles hoje aqui no Feminíssimo, porque a partir de hoje a Rigoto vai estar conosco toda semana. A Rigoto tem loja na 24 de outubro, em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a Rigoto, gente, é a dona desses casacos aqui. Olhem que casaco maravilhoso este aqui. A Rigoto tem uma pegada muito moderna, um design incrível e principalmente qualidade. E assim, gente, na loja da 24 de outubro, nós conseguimos comprar com preço de fábrica. Porque a loja é direto da fábrica, então os preços são muito bons, as condições são ótimas. Sem falar que nós estamos adquirindo o melhor produto em lã. E eu trouxe algumas peças para mostrar para vocês o quanto o produto da Rigoto é lindo. Gente, essa aqui é uma peça que eu fiquei muito apaixonada, porque eu achei esse parcai em lã incrível. Essa gola aqui é removível, tá? Mas olhem que peça maravilhosa. E o que é essa cor, né? Eu nem preciso dizer assim, o quanto eu gostei dele. Uma outra peça que eu achei... Aliás, eu achei todas as peças maravilhosas. Mas uma outra peça que eu achei maravilhosa foi esse casaco aqui. Olha, ele é bem acinturado, ele é super cheio de estilo, também com a pele removível, tá? Ele dá um lado bem arrumado. Esse aqui também tem liso, tem preto, tem vermelho, tem várias cores, tá? As peças da Rigoto, elas são muito elegantes, muito elegantes mesmo. Olhem o que é esse aqui com esse abotoamento duplo. Então, a gente abotou aqui e fica o botão aqui de fora, nesse tom de azul. Adoro esse tom de azul. Eu acho que ele acende uma produção. Mas todos esses modelos que eu estou mostrando para vocês, vocês encontram em toda a cartela de cores da Rigoto. Não, esse aqui é o tipo do casaco que ele fica incrível. Eu experimentei ele como um casaco vestido, uma meia grossa, e ele ficou maravilhoso. Para aquelas que gostam de um estilo mais despojado, tem estes que são com capuz, tá? Ele é muito descolado, bem quentinho, porque nós estamos falando em lã pura, 100% lã. Então, não precisa dizer mais nada, não é? Esse aqui é igual ao que eu estou vestindo, só que no cinza. Olhem que elegante esse casaco. E eu achei ele tão lindo, gente, porque eu trouxe dois para mostrar para vocês. O verde militar e o cinza, porque a gente não sabe nem qual escolher. E para aquelas que gostam daquele modelo mais tradicional, também tem. Isso aqui é apenas uma amostrinha do que a loja tem, tá? A loja fica na 24 de outubro, em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E nesse período, a loja está atendendo com horário marcado, ou então através do WhatsApp, e ela leva até vocês. Lembrando que são preços de fábrica, porque a loja é da fábrica, e principalmente que é gaúcha, uma fábrica de flores da cunha, que a gente tem o maior orgulho de receber aqui conosco. E com certeza vamos mostrar toda semana peças maravilhosas. Mas antes da semana que vem, entrem no Insta da Rigoto, conheçam um pouquinho mais do produto, e fiquem tão encantados quanto eu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho